Ministro, vamos lá, vamos falar sobre política então agora, porque no último dia 14 o senhor se filiou ali ao PL, o partido de Bolsonaro, e no dia da sua filiação o senhor inclusive disse querer defender o legado do ex-presidente, que legado seria esse? Bom, é o legado de quem ressuscitou as forças conservadoras no Brasil, do patriotismo, da honra de investir a camisa verde e amarela numa época fora da Copa do Mundo, uma gestão eficiente, uma gestão sem corrupção, uma gestão que mesmo na maior crise de saúde pública do mundo fez o Brasil ser um dos países melhor em relação à questão da justiça social, em atender aos seus vulneráveis, fizemos uma das maiores campanhas de vacinação do mundo e nesse período o PIB do Brasil cresceu e aumentamos a geração de emprego e renda. Então defender esse legado, independente de filiação eleitoral, é um dever de todos que integraram o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. E eu fui uma escolha dele, ao contrário do que acontece agora, que o número de ministros saiu de 23 para 37 e a minha sucessora já querendo derrubá-la por aí e nós sabemos muito bem quais são as razões. Ministro, durante a sua filiação ali o presidente do seu partido, Valdemar Costa Neto, falou inclusive que o senhor era um nome muito importante pela imagem, pelos cargos públicos que o senhor ocupou ao longo da sua história e da sua trajetória também, também para levar ali recursos principalmente para João Pessoa na Paraíba, onde a gente sabe que há uma disputa bastante acirrada ali, né? Hoje o atual prefeito é do PP, mas o senhor vai disputar a prefeitura de 2024? Esse é o projeto, né? Ainda estamos numa fase inicial desse processo de candidatura, né? As eleições acontecem em 2024, nós temos que fortalecer o nosso partido aqui em João Pessoa, nós temos lideranças importantes do nosso segmento político, a exemplo do deputado federal Cabo Gilberto, do deputado estadual Valberto Regulino, do comunicador Nilvan Ferreira, né? E nós vamos trabalhar juntos, eu não tenho dúvida, para que as forças conservadoras vençam as eleições em 2024 na cidade de João Pessoa, mas não é só na cidade de João Pessoa, no meu estado, o estado da Paraíba, tem mais de 220 municípios, nas eleições de 2020 o Partido Liberal fez 23 prefeitos e a meta nossa, que nós estabelecemos meta, não é aquela história de não ter meta e depois querer dobrar, nós temos uma meta de dobrar o número de prefeitos no estado da Paraíba, para que em 2026 a nossa candidatura majoritária, seja para o estado, seja para o Senado Federal, que são duas vagas, seja para a presidência da República, tenha um resultado diferente do que houve no ano de 2022 em relação ao estado da Paraíba e também ao Nordeste, porque nós trabalhamos em conjunto com o ministro Ciro Nogueira, do Piauí, com o ministro Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, o ministro Gilson Machado, de Pernambuco e o ministro João Roma, da Bahia. Obrigado.